Música No dia 1º de abril, o dia da mentira, pessoas do mundo todo brincam umas com as outras, pregando peças e contando lorotas. Seria possível uma pessoa viver sem mentir? A equipe da TV Maracanã foi às ruas saber se isso é verdade. Que data é comemorada hoje, você sabe? Sei, o dia 1º é o dia da mentira. Eu queria saber se teve alguma mentira que o senhor já contou, que realmente tinha parecido mais com a verdade. Na realidade, nos dias que eu não conhecia a verdade, eu mentia muito. E na realidade eu mentia, e a maioria das minhas mentiras parecia ser verdade. Você conseguia mesmo enganar? Conseguia. E qual foi a mais bem bolada? A mais bem bolada foi que eu estava uma vez dormindo, e eu fui dormir cedo, e era muita gente, muitos irmãos. Aí tinha uma roupa empendurada no cabide lá da casa, onde eu estava dormindo. Aí quando eu me acordei, eu me assombrei. Aí eu dei um grito, aí para não ficar vergonhoso para mim, quando meus pais se acordaram, eu se fiz e estava dormindo. Não, foi uma mentira, na realidade eu não contei, mas foi uma mentira. Eu estava dormindo, mas na realidade eu estava acordado, foi um susto que eu tomei. Bem, eu estou aqui com o Tiago. Tiago, você sabe que dia é comemorado hoje? Hoje é o dia da mentira. E assim, diga para nós, qual foi a mentira mais bem bolada que você já deu? Eu dizer que eu não era casado. Sou casado, mas não uso aliança. E o que você acha a respeito das pessoas dizerem que hoje é o dia dos governantes, já que hoje é o dia da mentira? É até uma, como é que eu posso dizer, é um paradoxo, né? Porque o dia da mentira é o dia dos políticos, né? Então essa é uma verdade no dia das mentiras. Porque a gente sabe que os políticos, é difícil falar mentira, né? Então todo dia para eles é primeiro de abril. Qual o dia que está sendo comemorado hoje? Que dia está sendo comemorado hoje? Sei não. Que hoje é primeiro de abril, é comemorado? Dia da mentira. E qual foi a mentira mais bem bolada que a senhora já deu? Nunca dei, eu nem sabia que hoje era dia primeiro. Mas quer dizer que a senhora não mente? Minto. Eu sou evangélica, mas às vezes, né? Eu não minto não, eu omito, né? Porque nós não podemos mentir, né? E nós somos evangélicos. No filme O Primeiro Mentiroso, o ator Mark Bellison vive num mundo em que as pessoas falam e conhecem apenas a verdade. Ele é um fracassado desiludido que inventa mentiras conquistando fama e infortuna. É um fracassado desiludido que inventa mentira.